Música Olá, você sabe desengasgar uma criança? Hoje o programa Dicas que Salvam irá falar sobre esse assunto. O engasgamento no bebê é um evento que geralmente tem um componente emocional muito forte, já que envolve normalmente o pai e o filho, a mãe e o filho ou ambos. Nesse caso, é de suma importância que você mantenha a calma para que possa atender o seu filho ou alguém que precisa da sua ajuda. O procedimento é muito simples. É uma sequência simples de atendimento. Primeiro, verifique os sinais de engasgamento. Observe se na face há sinais de azulamento, arrocheamento, principalmente na boca. Observe também se existe ausência de choro ou de gemidos. Se o bebê está assim, imóvel, sem emitir gemidos ou choros, assuma que ele está verdadeiramente engasgado. Nesse caso, intercale tanto compressões no peito do bebê como pequenos tapas nas costas. Ajoelhe-se, posicione dois dedos no tórax do bebê e faça cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Com os dedos na forma de V, posicione na maçã do rosto do bebê, gire-o com muito cuidado. Deixe-o levemente inclinado e faça cinco tapinhas entre as suas escápulas, nessa região central. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos agora repetir o procedimento. Posicione o bebê novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Dedos em V, gire-o. E um, dois, três, quatro, cinco. Você deve repetir esses procedimentos até a chegada do socorro Bombeiros 193 ou até que haja o desengasgamento. TV Bombeiros Web, fazendo sua vida mais segura.